Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Fala pessoal, beleza? Oi mamatinhas lindas! Começando aqui hoje mais um episódio de BattleBlock Theater E vamos lá para mais uma fase, estamos aqui já no Mundo 6, galera, honestamente não imaginei que a gente fosse conseguir chegar tão longe Nem eu, sei que a gente ia disso na primeira Pois é, nas fases em core, mas chegamos longe, então vamos lá, mas você me dá um soco? É, que divertido Faço o melhor tempo para vencer e o pior tempo para perder Vamos lá, alienígenasinho Vem, joga eu Boa, você vai sair de cor, joga eu Boa, mamãe Ai mamãe, tinha um gato Ah, morreu já, morreu Ah, mas você me viu Mamãe, espera eu Mamãe, foi você que não me esperou, mamãe Você acha que você é quem? Ai, eu sou... Vem Vem Isso Boa, pisa Ah, tá Agora você pode subir Ai Ai, você consegue, mamãe Vem Ai, por que não está dando? Aê Vem Espera aí, vai, espera aí Vai Boa, vai Vai, pode ir, vai Ok Tem que ir um de cada vez, então dá merdinha Ai, não sei, não sei Eu pego ali, eu pego ali, eu pego ali Você matou o bicho? Não Mas não dá para matar ele, mamãe Tem que ir Tem que ir Vamos Opa, liberou Vem Ai, sério? Porque eu bati nele, ele voltou? Não, não é assim Não, não pode parar aí Ah, meu Deus Não, tem que ficar É, tem que ficar nesse pulinho Ai, difícil Pulinho, pulinho Ai, socorro Você nasceu bem embaixo de mim, velho Esse jogo também tem hora que não ajuda Pronto, passei, vem Ai Às vezes Pisa no rosa Vai, vem Pera aí Pisa no rosa, pisa no rosa Desculpa, desculpa Vai, vem Vai Pisa no rosa, pisa no rosa Pisa no rosa Você tem que cair no verde antes de passar para lá Ah, tá Vem Você está pisando nos dois ao mesmo tempo Ai, nossa Pisa só no Vai indo, eu morro aqui Ah, tá bom Mais fácil, pronto Perder tempo Vai, tem que pegar aquela coisa ali, ó Tem Por isso e por quê? Tinha que jogar aqui, ó Ai, droga E agora? Você derrubou ela demais Ai, que droga Ah, mas é a lã Lã não precisa É, vamos nessa Boa Opa Opa, opa Opa, vai Até agora, como que faz? Joga ela pra cá Ou vai, você é Boa, vem A lã A lã não faz mais uso Vai Passa ali, meu amor Passei, meu amor Uh Uh Só não pegamos a lã, eu acho, né Mas pegamos todas as Não sei Mãedinhas, eu acho Qualquer coisa boa da lã É que ela dá mais duas, né Quando pega tudo Pega tudo, sim É importante Mas é Talvez desse tempo Mas não é nem por questão de tempo É porque a pedra caiu mesmo Acho que não ia ter condições de buscar Acho que a gente fez errado mesmo Droga Tudo bem, vamos lá Para de machucar eu Galera, lembrando Se vocês gostarem Deixa o like de vocês Que é muito importante pra nós E caso vocês não tenham visto Esse fim de semana aqui Esse sabadão A gente postou nosso primeiro vídeo de Battle Block no canal, galera Tá muito sensacional A batalha da Lili Battle Block, meu amor Beauty Block É Falei, mas esse aqui é o Jogo Qual que é o primeiro? É É Para esse carinha aqui Ele tá com uma jam E agora, como eu mato ele Dá licença Dá licença Tá Não mata Não podia ter deixado ele entrar ali Ai, que droga Você ficou perseguindo ele Ao invés de bater nele É, eu nem vi que ele ia fazer o esquema Ou dá Ele Ah, não dá Porque ele cai Ai, que onda Peraí, não Vamos ver Não, não Não podemos perder a jam Peraí Aqui, ó Dá pra ir por ali Vem, vem Imaginei que desce Por onde? Por aí, mas vem Vem por aqui Vem por aqui, ó É, Júlio Peraí, peraí Peraí É, mas pra lá Você dá dois pulos Você já dá um pulo duplo, entendeu? Ó, pra cima Então é mirada pro outro lado, né, mamacinha Aí, viu? Aí, dá Não dá pra bater nele Aí, bate Aí, agora vai Basta de novo Vai, tem uns três Peguei Vamos, vamos, vamos Mas acho que a gente perdeu tempo demais, hein Ah, nossa, muito tempo E aqui? Como é que é? Eu não sei Vai você Passa, passa, passa Ai, droga Desculpa, você fica pra trás Você também Vai, tipo Eu paro aqui E você vai Tá, peraí Não assim Fica aí Agora você vai Tá difícil de pular hoje Nossa Olha, mano E agora Empurra Empurra, empurra isso Empurra isso Peraí Uh Onde eu vou voltar? Ali Aqui embaixo Mas até ali Tem que ir de novo Não dá Nossa, vamos recomeçar Não dá Vamos lá, mãe Vamos de novo Vamos Tá, vem Ai, droga Por que você foi atrás dele sozinha, mamãe? Mas ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai morrer Morre, desgrave É o tempo, perdita Vem Mamãe, você te matou por quê? Pra dar um socão na sua cara Mas sai que eu mereci Mas não sei o que faz É assim que faz Vem Ai, droga Por que explodiu? Eu nem tô ali Pesando Sonic Pesando Eu pesando esses carinhas Não adianta O louco você veio Ai, que droga Ai Quase de fazer Ficar meio desconcertado Agora Eu venho Empurro isso aqui Isso Me mato Ai, a gente faz esquema Ah, moleque Ah, moleque Agora eu me mato Ah, moleque Leque Leque Peraí, meu Desculpa Vai Mas eu não entendo isso aqui Vem Ah, na verdade Nem precisava, né? Eu acho que não Não precisa ficar batendo de um lado Só acho que dá, né? É Pera Pera, pera Pera, 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 pera Nossa, vai ser muito Nossa, é mais habilidade Pra conseguir fazer isso É muita habilidade Não, não, não Deixa, deixa Boa É que eu preciso de um deles Tá, sim, sim Boa, mamãzinha Vai indo Vai indo Ai, pera Tu vai ficar assistindo É que eu vou ficar Com essa cabeça Vai Ai, que ódio Pegou For real Olha já Olha, olha, olha Boa, mamãzinha Boa, mamãzinha Mamãzinha Seu louco, velho Cachoeira Peraí, peraí Peraí, peraí Vou morrer aqui Senão você volta aqui atrás Vem, vem, morre Daí eu morro ali Daí você pega aqui Nossa Você vai morrer Ah, mas eu vou morrer Você usou eu Vai, mamãzinha Você consegue Tenho fé em você Não vai dar tempo Vai, mamãzinha Cai, cai, cai Yes Com bom tempo Sobrando até ainda Devia contar mais gemas Só porque fez com o tempo Sobrando Foi difícil essa Nossa, gente Essa foi difícil Uns enigmas Muito enigmáticos Pegamos, pegamos tudo Não, pegamos mais duas Agora começa a ficar Muito difícil Nossa, demais Vamos lá Para o último Eu fico imaginando O próximo Nossa Eles são muito seis Tem o sete E o oito Você falou de arreia É, estou quase certo Entendi Como que sai daqui Está ali embaixo Ali, olha Ah, tem uma Nada mais mancado Do que você Nascer Ajudar o raio Sério que eu caí Vai, mamãzinha Vai Estou indo Estou indo Vai, ele vai Vai quebrar o meu clima Aqui de correr na aguinha Pula a cabecinha Pula a cabecinha Aí, vou Ups Ups E eu Você vem do nosso jeito Clássico, né, mamãz Você veio ter pisado ali Para mim, né Mas tudo bem Pode ser assim Fica pisando aqui Fico Solta Olha Você viu Vem Não foi nem combinado Ah, isso aí Não sou a minha parte Vem Tem que ir um por vez Ai, tem Tem lane Peraí, vai você primeiro Então É que você já foi mesmo Nem perguntou se eu queria ir Só que eu vou ter que descer E fazer de novo Pra pegar os diamond Sério que você caiu, hein, mamãz? Tipo, muito sério mesmo Really, really Ah, meu Deus Cabeçudo É pé de sonho Cabeçudo Escaria que tudo é feito hoje Nossa Vai, mamãz Vai, vai Deixa eu morrer Subir aqui com você Não, mamãz Calma Eu não sei pra onde que ia Mas você subiu lá em cima Onde eu tava Aqui, ó Pronto, vem Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí Quê? Quem que é peraí? Ah Vai Eu tava procurando o diamond In the sky Diamond Boa, mamuzico Caiu na água ainda Ai, por que você jogou eu? Porque você fica parada No meio do caminho Olhando o jogo Não é pra ficar olhando o jogo É pra andar Mamãzinha, para de fazer isso Morreu também Porque é horroroso Vamos, mamã Vamos, gente Tá bem pertinho do fim É difícil usar esses troços aqui Nossa Eu fui sem a asa Que isso Você foi muito radical nessa Muito radical Com a pessoa na cabeça Dos robôs pra passar, velho Nossa, amor Obrigado Merece o respeito Galera Terminamos o mundo 6 Então A primeira fase foi de boa A segunda fase foi de boa A terceira fase foi de boa A segunda fase foi o demônio A terceira foi média Ah, passamos fácil Somos de primeira, mamã Foi de primeira? De primeira Foi de primeira, não foi? Foi de primeira, eu acho Será? Enfim Galera, mas é isso aí Se vocês gostaram Deixa o like bonitão de vocês aí embaixo Até lá Por esse é meu vídeo Compras E compras Compras Você pegou Ah, você não pegou Libertação prisional Não peguei Eu tava quase passando Um negócio me acertou Eu ia ter na água Eu falei, você tá com o negócio Você não quer fazer Olha, eu vou comprar dois Trinta e quatro Um Dois Tô falando que é dois É A seduza Eu não sei que eu já pego ela Pra ficar mais feliz É a seduza É a medusa que seduz Eu quero pegar o outro lado lá Que eu não peguei até Eu quero pegar o meu quadrado Cosinha Ah, eu tenho Nossa, eu me matei No meu próprio Nossa, que da hora Acho que você tem esse Eu não Será? Não, nunca vi ele Enfim Galera, agora sim Aquele enorme abraço Se você gostou Deixa seu like Até o próximo vídeo Falou